Bom dia pessoal, investei mais uma vez na área, trazendo aí pra vocês a atualização como está a nossa conta no Butter Mines Vamos começando aqui pelo Shadow, consegui finalmente matar a Hydra, conseguimos então dropar ali uma Hydra Sky E só a Hydra tá custando aí na faixa de, deixa eu mostrar pra vocês, 6.4 Wax Pode vender também por tokens, a mais barata está 50k tokens Fusion Vamos ver aqui 6.4 Wax Infusion daria 26.083 Carinha ali tá vendendo a 50k, vamos colocar por fuso então pra tentar vender no maior valor possível Deixa eu retirar a primeira da minha mochila ali Então já estamos na parte ali do mapa 8 que está conseguindo matar a Hydra Peguei também uma Scolopendra, é um item de um valor interessante E estamos usando esse combo aqui pessoal É o Counter Attack Precision Mode e também o First Eye Kit Então vamos colocar aqui pra fazer mais um Aqui já tem Ok Vamos para o nosso inventário Esse aqui eu devolvo para a mochila, aqui também Porque daí ele acaba juntando com esses aqui e eu coloco tudo junto Então vem esse aqui E vem esse aqui também Ok Falta ainda Vou pegar e fazer mais 5 kit médico Vou mandar com bandagem nessa missão Depois a gente manda com o kit médico Colocamos aqui o mapa 8 Preparar Aí depois vamos fazendo as outras operações lá Deixa eu consertar aqui Nossa arma Consertar nosso capacete Consertar a armadura Consertar as luvinhas Estou usando o kit épico Porque o meu kit lendário praticamente foi pro brejo ontem Então é o que tem por momento Estamos na esperança aí de dropar alguma coisa lendária Na fase do jogo Estamos na missão de número 310 Esse mapa aqui vai até a missão de número 400 Outro sim Na parte do Arcádion Ontem dropou para mim essa carta aqui Ela é uma mina Está custando 9.69 watts Então vamos lá E também Deixa eu mostrar aqui Dropou uns card pieces Seria esses aqui Vamos para a parte do Arcádion A operação que dropou para nós ali Os card pieces Foi essa operação aqui Que estamos montados É 31.51% a chance E deixa eu colocar aqui Para vocês verem o histórico Volta Médio e baixa Aqui está pessoal As duas horas da manhã Tentou minerar um álbum de guerra Falhou, minerou 10 fusion À meia noite Minerou aí Um card pieces Bem provável Está aqui Deixa eu fechar essa página 11 horas Tentou minerar um card pieces Falhou e gerou 200 minion Depois na sequência ele conseguiu E aqui E aqui As 9 horas da manhã De ontem Ele minerou outro Outro item Que seria essa carta comum De 9.69 watts O que é que vamos fazer hoje? Vamos pegar Apagar a parte aqui de mineração Colocar a parte de blending Aqui está Vamos selecionar então As 5 cartinhas que temos Card pieces E vamos mintar um pack E abrir ele Para ver o que vem Poderíamos vender só as card pieces Poderíamos vender só o pack Mas estamos aí na função Para ver o que está saindo Ver se a sorte sai para nós Aqui é 50% de chance De sair um álbum de guerra 50% de chance de sair Um card de mineração Vamos aprovar Ok O pack está sendo montado Agora nesse momento Ele vai queimar Os nossos Card pieces Acabou de fazer o blend Deixa eu só A nossa clone já está em missão Então acabou de fazer o blend O que que faz? Eu vou apagar a parte do blend E colocar Packs Aí está Vamos em meus packs Vamos abrir esse pack Open pack Aprovar Vamos esperar agora Para ver o que que ele vem Vai vir agora uma animação Torcer para vir Pelo menos uma carta rara É do blend Geralmente vem comum E Show de bola Não vem comum dessa vez Vem uma carta rara FT-M1 RS-M3 Ignora esse valor aqui 8.6 wax Como que faz para saber o valor dela? Eu vou copiar o link aqui Abrimos O Atomic Hub em paralelo Vamos usar esse aqui mesmo Butter Minds Ver mercado Colocamos em active Colocamos em active Colocamos a coleção Seria essa coleção aqui Então ela realmente custa 8.6 wax Vamos colocar pela raridade Uma carta rara É uma carta rara De level 3 Então a carta rara Está 30 wax A de level 1 Lembrando que para você subir o level da carta Você gasta tokens Então a de level 3 está 79 wax Vamos colocar ela na venda Por enquanto A 78.8 78.8 Então 78.8 wax Que seria uma equivalente dela Carta rara Level 3 Fechou pessoal? Então é isso aí Juntamos card piece aí E conseguimos Uma carta aí De 78 wax Só vamos esperar aqui O Atomic Hub Essa semana Está com os bugs muito doidos Esperar carregar aqui Não deu? Vamos dar um F5 E colocar novamente Então aqui está Ela custa 79 wax Mas a de igual valor Nós vamos colocar por 78.98 Criar a ordem Aprovar E aí está Com sucesso Vamos pegar a calculadora então Nas últimas 24 horas Juntamos card piece Então colocamos aí 78.9 wax Mais Aqui Na parte do shadow Juntamos ali 82k de tokens Fusion 182 né? E seria equivalente A 44.6 wax Mais 44.6 E mais na sequência Ali da Hydra Que ganhamos também Nessa última missão Então mais 6.4 wax Ali considerando vender Ela por wax Mas eu vou tentar vender Ela bem mais caro Do que o axe Inclusive eu não coloquei a venda Aqui Deixa eu colocar É 50.000 tokens Quanto que daria 50.000 tokens? Equivalente a 12.24 wax Vamos colocar por 48.000 Para ficar a ordem mais barata Que o outro tiozinho ali 48.500 Então 48.500 Vai ficar bem mais caro Do que por wax 48.500 Fica ali 11.94 Então mais 11.94 O axe Fora os outros itens Que a gente Tem aqui também Foi Tokens construction Mais 55k Mais 23k Aqui De wax A gente vendeu itens Recomprou itens Então na base De 135 A 150 Wax Aí nas últimas 24 horas Com o NBM Fechou pessoal? É isso aí Se inscreva no canal Deixe seu like Entre no nosso grupo Do Telegram E É isso aí Quem não está participando Do jogo A gente tiver qualquer dúvida Apareça na live Que a gente consegue Tirar na hora Fechou? Até mais Fui Um abraço